O Horda Márcio, falta dois minutos pra acabar o horário comercial ainda Meu senhor, eu sabia que o senhor voltaria Fiquei aqui esperando o senhor até que... Eu cochilei Vai lutar, a guerra não acabou Mas senhor, todo mundo morreu E daí? Pega a espada e vai lá procurar um deus pra matar E o que o senhor vai fazer? Calou! Cavalo Mais rápido sua égua Cavalo Irei acabar com Zeus Zeus, ousa desafiar o deus da guerra? Você não é mais deus da guerra, Kratos Zeus tirou seus poderes, Icarva Como é que é o nome do sogo? Quê? Como é que é o nome do sogo? Deus da guerra? Quem tá na capa? Você Tão pronto, poada Kratos Você precisará de mais poder O meu irmão titã, Júlio, está na caverna O agoto e peça gentilmente para te ajudar Me dá alguma coisa poderosa aí Ou os facão vão rodar Aê Mó presa Que que tá pegando, hein? Gaia me mandou pra... Aê, esse gelo aqui é tu Não Não Te sai, doido Pô, Júlio, me ajuda aí Gaia falou que tu ia ajudar Hombre Pois não Tchau 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 Tchau